Meu nome é Pedro Gama, meu nick é Matsukaze, eu tenho 22 anos e comecei a jogar no finalzinho da season 1. Quando eu percebi que eu começava a viver de LoL, foi tipo um sonho de sonoridade, basicamente, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é jogar, e poder trabalhar com isso é muito gratificante. Praticamente destruída, é só questão de um ataque básico, já está esforço aqui o Max, o Mikão já tem que gastar o ultimate, enquanto isso a luta agora é iniciada, olha o ultimate do Tai, pega justamente o Mikão, ele utiliza das suas pernas, tentando eliminação em cima do Tai, a luta vai acontecer lá na backline, ninguém consegue eliminar o Matsukaze, vai caindo um após o outro do time da INTZ, eliminado o LoL na sequência, neutralizado, mas não é o suficiente, vai aceitando as eliminações, na fortunação do Matsukaze, só sobrou o giro, faz daqui o double giro, vai aceitar a miss, faz acima, eeeeeee, ta aqui o Matsukaze. Ota vai sendo eliminado, ovo já perdeu, agora o equipe da peguei, mas o Taker está já achando todo mundo, vai evitando eles passarem, faz um grande trabalho, tomelo, a ata, agindo o dois de grupo, consegue ser agora o Forlan, eliminação dos Lutakashi, vai sendo no bem, que o Nessuan perdeu somente um membro, Mas em cada gola essa coisa também é muito boa O latim dele perde Mas também no final do outro As eliminações já acontecendo O momento é da fin Triple kill Enquanto isso o teammate do Shini já foi gasto Vem se aproximando o Milo Suprimindo mais uma vez aqui o Shini Tenta iniciar, silenciado Vários jogadores em NGZ O teammate do Vars foi utilizado Já cai em dois jogadores Só foi na sequência Neutralizado agora o Andy Cai o Shini também Mudando o Matsukaze é grande Neutralizado o Shini Enquanto isso o triple kill do Matsukaze O Matsukaze vai colecionando a batiz ali pra sua carreira Mas olha o Matsukaze Tem engage Porque a galera da Gini está chegando A torre caiu Mas o Matsukaze tomou muito dano Gini está em cima dele O curar é utilizado O Gini vai ter que sair Olha só o que o Matsukaze faz Sem garantir o objetivo Eles vão recuando Mas essa torre derrubada Eu entrei só com a CNB E a confundo pra fazer esse engage Ele toma segurado Mas não está no meio de todo mundo Isola o loop Não tem mais pra defesa De qualquer forma o Minerva tomou muito dano Tenta sair o time da CNB Mas o Matsukaze já pegou o Matinho Vem ele pra segunda Tá sinistro Esse Matsukaze Vai ser o double kill E baixou pra cima Ele quer mais uma No limite Escapa ali o time Bem tranquila Eles vão levar a torre agora E muito provavelmente Também o Lividor Vai ser a resposta O loop combo pra cima do Aslan Já força ele a flechar É pré-estilizado do Mills também Pra sair dessa investida O time do Mills agora Tentando colocar Aqui o KB pra correr E realmente ele pode até colocar Porque assim já levou o Lividor Agora o pré-estilizado do Lai Vai tentando sair com o Vida Por enquanto vai jogado pra trás Novamente Ele pode ser eliminado O abate fica para o Mills Olha o Matsukaze Livre por enquanto Olha o flash dele Olha como o Matsukaze vai jogando Linda jogada A flecha agora do Dez Pra tentar sair Quadra Kill Do Matsukaze E a Ben Game Vai acabando Com a partida Valeu E aí Volia